Isso aí, essa é Monique Alves, infelizmente faleceu logo depois de uma jovem e grande, Cláudio Bornais. Isso aí é um festival de músicas para o Carnaval. Festival da Alegria, Carnaval 80. O festival foi realizado em 80, na Rede Tupi e Televisão, patrocínio da RioTour. Prefeitura no júri Coutinho, tem no júri aí Erivelto Martins. Está no júri também Dona Ivone, Hilton Franco, tem tanta gente aí conhecida, minha irmãzinha Alessi, tem um monte de gente no júri, Jorginho do Império. Mas o interessante desse festival, Hilton Franco, fazia aqui agora na época, grande produtor de televisão. O importante desse festival é que revelaram algumas músicas. O terceiro lugar dessa música, eu vou deixar que as imagens falem. Solta aí pra mim, por favor, o que aconteceu em 80. O Gabriel é o que eu quero passar. Festival da Alegria, Carnaval 80. O Gabriel é o que eu quero passar. Eu sou da Lira, não posso negar. Eu sou da Lira, não posso negar. Terceiro lugar para... O campeão, terceira colocada. Aí está, Neguinho da Verda Flor, recebe o troféu da Martini Babo e 15 mil cruzeiros. Eu vou ao Maracanã e torcer pro time que sou fã. Vou levar foguete e madeira, não vai servir cadeira, ele vai ser campeão. Quero cadeira numerada, você tá na equipa pra dar pra sentir mais emoção. Porque meu tio, ele volta pra ter féu. E o nome dele são vocês que vão descer. Porque meu tio, ele volta pra ter féu. E o nome dele são vocês que vão descer. Atenção Brasil, esta é a campeã do Festival da Alegria, Carnaval 80. É Preciso Muito Amor. É Preciso Muito Amor. E diz que vai embora, ô, diz que vai embora. Porque se não, ela chora. E diz que vai embora, ô, diz que vai embora. E diz que vai embora, ô, diz que vai embora. E diz que vai embora, indo che vuelta,